Próximo nome que a gente traz é... A Lani! A Lani, ela é a nova sister dos Pipocas, é natural de Belém do Pará, é modelo e bailarina. Ela deixou a cidade há seis meses pra ir atrás do grande sonho dela, ser influenciadora digital em São Paulo. A Lani, ela é filha de uma professora de balé e começou a dançar aos dois anos e por isso ela é bastante exigida, né, pela mãe. Ela era bastante exigida pela mãe, ou seja, a gente imagina que deve ter sido uma relação onde a mãe pegava muito firme ali, né, pra que ela tivesse disciplina, né, a gente sabe que balé tá muito associado a isso da disciplina. Então existia essa cobrança pra que a Lani fosse bem ali no balé, afinal, ela era filha da professora, né, sempre tem aquela coisa, que o filho do professor, a filha da professora sempre tem que se destacar em meio aos demais ali, então com certeza a cobrança, ela era muito maior. Ela é jovem, 24 anos de idade e é paraense. A gente tá vendo norte e nordeste até que em peso aqui, né? A segunda paraense, né, hoje. É, então vamos lá, então. O que que acontece? Ela fala sobre essa situação, né, da mãe e tudo mais. É o seguinte, dos bastidores assistindo a mãe fazer coreografias para as candidatas a Lani vencer o Rainha, o Rainha das Rainhas em 2018. O concurso elege a Rainha do Carnaval do Belém há 75 anos. As participantes usam fantasias, desfilam e fazem uma apresentação. Ela usou uma roupa de 50 quilos e por ser bailarina, mesmo usando o salto alto, levantou a perna lá em cima surpreendendo os jurados. Olha aí, uma roupa de 50 quilos, cara, isso que é prova de resistência, hein? Com certeza, pô, 50 quilos, porque não é simplesmente você carregar os 50 quilos, né? Você tem que dançar também. E a dança, ainda mais balé, né, gente? Poxa, não é uma coisa quadrada. Tem os movimentos, tem que apresentar aquela fluidez. Comparam muito com a dança na água, né? Esqueci nada do sincronizado. Que a pessoa tá em um momento extremo ali e precisa respirar, fazer as manobras. Mas, imagina, carregando 50 quilos ali de roupa, porque no braço a gente até levanta, né, 50 quilos normalmente. Agora, preso no corpo todo... Não é todo mundo que aguenta carregar 50 quilos, não. Ah, pô, 50 quilos é fácil de carregar. Agora, no braço, assim, que a gente tem mais força, é normal, tudo bem. Agora, quando tá preso no corpo, meio que a gente perde o equilíbrio, né? Tipo você colocar uma mochila muito pesada, a gente já fica sem equilíbrio ali. Eu acho que é mais fácil carregar... Tem resistência. No peso no corpo do que carregar com o braço, cara. Você acha? Acho. Eu acho que não, cara. Porque quando eu coloco, por exemplo, uma mochila muito pesada, meio que eu vou perdendo, né? A gente meio que dá uma desequilibrada, assim, né? Traz, né? É, pode ser também. Mas tá aí, Alane, então, pode ser uma forte candidata para as provas de resistência que, infelizmente, estão em baixa nessa temporada, né? Inclusive, Daniel, tem muitos comentários de que ela é supostamente parecida com a Bruno Marquezine, e eu não achei parecida, não. Acho a Alane bem bonita. Eu achei ela parecida com aquela atriz que fez a brisa em Um Lugar ao Sol. Eu esqueci o nome. Mas eu achei ela muito parecida. Mas eu não achei parecida com a Bruno Marquezine, não. Mas ela me lembrou a atriz que fez a brisa em Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol ou Travessia? Travessia, Travessia, desculpa. Travessia. Lucy Alves? Isso, Lucy Alves. A gente tem aí a imagem, diretor. Vou pedir para o diretor colocar aqui no ar a foto da Lucy Alves. Eu também não achei parecida, não. Eu achei parecida. Achei que lembrou. Tem aí? Cadê? Aí, a Lucy Alves. Cadê a Aline? Eu achei que lembrou. A Lane. A Lane, a Lane. A gente tá aprendendo os nomes ainda, né? Levem chamar ela de Aline, é brincadeira, né? Eu já fui um dos primeiros aqui, né? Mas eu achei bem parecida. Bem parecida aí com a atriz Lucy Alves, tá bom? Uma coisa que eu não entendi da história da Lane é que ela saiu do Belém do Pará para buscar oportunidades como atriz influenciadora em São Paulo. Assim, para ser influenciador dá para ser em qualquer lugar, né? Eu pensei nisso também. Realmente, eu não consegui entender por que ela buscou, porque o Facebook, o Instagram é em qualquer parte do país. Mas fica aí, então. Bailarina, modelo, atriz e sonhos sem influência. Fica aí esse combo, né, de arte da Aline. Realmente, eu não acho ela parecida com a Bruna Marquezine. E com a Luci Alves. Ela falou também que a Luci Alves não acha parecida nenhuma das duas. Ela falou o seguinte, abre aspas. Houve um momento em que eu fiquei receosa com isso. Eu tô recebendo a informação aqui. Você vai ler, mas parece que já já teremos um outro camarote, viu? Já já, mas continue. Houve um momento em que eu fiquei receosa com isso, sobre se parecer com a Bruna Marquezine, né? Porque eu sempre quis fazer minha carreira de atriz dar certo e pensava. Será que vão querer alguém parecida com ela? Não queria ser sósia de ninguém. Hoje, ressignifiquei. As pessoas falam isso como elogio. E é um baita elogio. Uma grande atriz que está representando o Brasil. Nunca chegou nela, mas espero que agora chegue. Eu realmente não acho ela parecida com a Bruna. A ex do Neymar parece mais. A Bruna Biancardi. A Bruna Biancardi, é. Bianca Biancardi é a irmã da Bruna Biancardi, é. Tá aí, então. Eu não achei ela muito parecida com a Bruna Marquezine, não. Mas, já já a gente vai atualizando aqui o que o pessoal de casa está achando também, tá? Fiquei sabendo que muito em breve teremos um novo camarote que será divulgado, tá? Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Já se inscreva aqui no nosso canal. Tchau.